Todas, bebida roda, de talto alto, de talto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mata Quero te beber a noite Respeita o seu lado safado Deixe a você amaldada Só não fica sem graça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar festeiro Eu amo e agora tem gente ou não, moleque é brabo, brabo Moleque é brabo, brabo Sente o grado do mega gato, todo o que eu amo Toda a nossa bebida só, de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde debaixo dessa marra Quero te depilar, tem que despertar o seu lado safada Deixar você amolhada, só não ficar sem graça Tem que me acompanhar, que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tem que me acompanhar, que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tem que me acompanhar, que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Te esperar